Para incentivar uma coisa, eu deixava os bilhetinhos para ela na casa dela, escondidos, e ela adorava, uma brincadeira nossa. Até que ela ficou doente, faleceu, e não pôde ver eu gravando nenhum disco, nem escrevendo um livro, mas ficou aquele incentivo dela até hoje. Quando ela morreu, eu escrevi um último bilhete e coloquei um caixão no velório, um poema para ela, que está aqui no livro também. Mas eu gosto de reclamar o livro que eu fiz para a minha cópia, que está viva, a Dona Eneida, está lá no livro. Ela é ex-professora, já sabe usar a internet hoje, mas demorou um pouco para aprender. Então, atualmente, eu posso mandar um poema por e-mail, mas até poucos anos atrás, eu ligava para ela e ela perguntava, meu filho, ninguém fez um poema novo, declama para o avó. Então, eu tenho esse poema aqui, que fala dessas ligações. Ligo para você para declamar dos meus poemas, reclamar dos meus problemas nunca foi minha intenção. Ligo para você para te falar da alegria e te mostrar a poesia que nasceu no coração. Ligo para você porque ele é seu desde criança e hoje pulsa de esperança, com amor e gratidão. Ligo para você porque eu sempre fui seu fã e porque sei que a sua irmã escuta tudo na extensão. Obrigado.